Demorou, cadê a rapaziada da Coreia? Quero ver todo mundo aqui, tá ligado? Morro da Coreia, hoje é tranquilidade O kiki que dá a letra, o burra já faz a montagem Morro da Coreia, hoje é tranquilidade O kiki que dá a letra, o burra já faz a montagem Morro da Coreia, hoje é tranquilidade O kiki que dá a letra, o burra já faz a montagem Coreia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Coréia tá cheio de mar, vai pro baile e tira a onda Sacode a signal na melô da Nova Holanda Cadê a rapaziada da Coreia? Quero ver todo mundo aqui, tá ligado? Eu moro na Coreia e mandei o meu refrão Agora peço borracha, a melô do cachorrão Eu moro na Coreia e mandei o meu refrão Agora peço borracha, a melô do cachorrão Demorou, cadê a rapaziada da Coreia? Quero ver todo mundo aqui, tá ligado?